Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Kélis Angela Mendes, sejam todos bem-vindos ao meu canal, desde já eu desejo a todos um feliz ano novo, que 2024 seja um ano de muitas bênçãos, muitas realizações, saúde, paz, amor, felicidade, muitas conquistas pra você, pra todos os seus familiares. Gente, nós estamos iniciando o ano hoje, dia 1º de janeiro de 2024, com gratidão no coração, gratidão a Deus pelo ano de 2023 e gratidão a Deus por ter iniciado este ano com saúde e eu espero que assim permaneça. E eu venho aqui estar compartilhando com vocês as minhas metas pra 2024, isso mesmo, gente, eu vou estar compartilhando o que eu desejo realizar neste ano, vou lutar pra que isso ocorra e espero também estar ajudando você, né? Às vezes você não tem o costume de estar fazendo meta, às vezes você tem vontade de estar criando uma meta, não sabe como, eu vou estar aqui passando as minhas metas pra você e eu espero te ajudar. Desde já, já peço pra você estar deixando um joinha pra mim neste vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, ative o sininho, assim sempre que eu estiver postando novidade, você será notificado e virá conferir, certo? Então, gente, vamos lá, quais são as minhas metas pra 2024? Realmente, gente, eu acho interessante a gente estar falando o porquê criar metas, né? Pra um ano, né? É importante, eu considero importante a gente criar metas, porque quando você trabalha com metas, você vai lutar, esforçar o máximo pra estar realizando esse objetivo. Então, às vezes você não tem a meta, né, no decorrer do ano e você inicia o ano de uma maneira e fina o ano daquele mesmo jeito. Nada ocorreu, né, você não sabe o que fez, tanto com o seu dinheiro quanto com o seu tempo. Então, eu acho muito importante a gente estar criando metas, tá? Eu vou tentar resumir esse vídeo ao máximo, tá bom? Pra não ficar um vídeo muito longo. E já vou estar começando a passar pra vocês as minhas metas. Não sei se eu conseguirei realizar todas, mas eu fiz as anotações aqui conforme que eu acredito que eu vou conseguir, tá bom? Então, estou fazendo esse compromisso comigo e com vocês também. Uma maneira de estar motivando vocês também a estar esforçando, lutando pra alcançar as metas de vocês, tá? Gente, as minhas primeiras metas que eu vou estar falando pra vocês são as minhas metas profissionais. Como vocês sabem, além de ter o canal aqui no YouTube, eu também trabalho fora. Eu sou atendente numa empresa de internet, de provedor de internet. E a minha meta profissional, né, que eu sinto que eu tenho que cumprir, é ser mais pontual nos horários. Isso mesmo. Gente do céu, eu... 2023 foi um ano que eu atrasei muito. Não um atraso grande, mas só tava batendo ponto atrasada. Então, tinha uns meses pra cá e eu já estou regularizando, chegando um pouquinho mais cedo. Mas eu pretendo permanecer sendo pontual nos horários, que isso é muito importante, né? Então, na área profissional, eu pretendo ser mais pontual. Porque eu acredito que quanto ao meu atendimento, é algo que eu gosto de fazer, eu trabalho com prazer. Então, eu acho que nessa área não tem muito a desejar, ou não que eu saiba, né? Mas na minha meta, na área profissional, é essa. Ser mais pontual nos horários, aqui no meu local de trabalho. Agora, metas pro canal. Vamos estar falando aqui, meta pro nosso... Agora, vamos estar falando sobre metas pro nosso canal. Isso mesmo, gente. Vai vir mudanças aqui no canal. E eu vou estar compartilhando com vocês o meu objetivo. A primeira meta, gente, é trazer mais conteúdos. Eu já peço perdão pra vocês, porque realmente eu ando falha nos conteúdos. É uma questão, às vezes, de tempo, correria. Às vezes, a gente dá aquela desanimada. Mas eu espero este ano. Vou ver se eu consigo cumprir a meta de pelo menos um vídeo toda semana, pra estar compartilhando aqui pra vocês. Então, essa é uma das metas, tá? Se eu não conseguir trazer pelo menos um vídeo por semana, eu quero estar trazendo vídeo com frequência. Pelo menos dois, três vídeos no mês, eu quero estar trazendo com uma frequência maior que 2023, tá? Agora, a segunda meta pro canal é trazer vídeos de looks. Isso mesmo, gente. Faz anos que eu tenho vontade de estar trazendo vídeo com looks pra inspiração, né? Pra nós que somos cristãs. Às vezes, com algumas irmãs, ah, eu gosto de ir pra igreja, mas vão ser uma maneira apropriada, legal, pra estar me vestindo. Então, eu espero estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem também, tá? Outra meta aqui pro canal, gente, é reativar o Seja Membro. Isso mesmo, gente. O Seja Membro é uma ferramenta da qual você contribui com o dono do canal. A gente ativa o Seja Membro e se você querer contribuir, você vai, clica na opção Seja Membro e doa o valor de acordo com as opções que está lá. E essa é uma doação mensal, já vai ser descontado na sua conta todo mês. E são valores pequenos, então eu vou estar reativando o Seja Membro. Eu já ativei uma vez, como passou ajeando, não teve nenhuma contribuição. Eu fui excluir o Seja Membro, né? Desliguei o Seja Membro, agora eu vou reativar o Seja Membro. E caso você queira contribuir com o crescimento do canal, muito obrigada. Desde já é só ir em Seja Membro e está me ajudando bastante isso. Então, eu vou reativar o Seja Membro, né? Outra coisa também que eu vou fazer aqui no canal com maior frequência é lives, tá, gente? Faz tempo que eu não passo uma live aqui no canal, né? Então, eu quero trazer pelo menos uma ou duas lives no mês. E estou contando com a presença de vocês nas lives, tá bom? Então, essas são as minhas metas aqui para o canal, tá? E eu conto muito com a ajuda de vocês participando nos comentários, nas curtidas, no compartilhamento. Agora nós vamos para as minhas metas pessoais. Isso mesmo, agora tem bastante coisa. Gente, a primeira meta pessoal minha é ler no mínimo dois livros este ano. Sim, gente, eu gosto muito de leitura. Gosto demais de ler. E tem um tempo que eu não tiro esse tempo assim para me estar lendo livros, né? Então, esse ano eu quero ler no mínimo dois livros no decorrer do ano. E se eu conseguir, eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Porque no final do ano eu vou estar fazendo um vídeo informando se eu conseguir realizar essas minhas metas. Quais eu consegui e quais não, tá bom? Agora, a segunda meta pessoal é treinar mais. Sim, gente, envolve a área da saúde. Não por essa questão de emagrecer, mas de estar cuidando mais da minha saúde, né? É óbvio que eu quero emagrecer um pouquinho mais. Só que eu ando muito lerda. Eu começo a treinar e paro. Tipo, treino uma semana, passo 20, 30 dias sem treinar. Treino mais uma semana e vai a mesma coisa. Então, eu quero focar mais nos treinos para me estar cuidando mais da minha saúde. Fazer caminhada. Então, eu quero fazer isso. Treinar um pouquinho mais. Outra meta pessoal minha é tirar minha habilitação. Gente, isso é um sonho. Um sonho. E eu vou lutar muito para me conseguir realizar esse sonho em 2024. É importante que a gente ande legalizado, né? Andar certinho. Eu sei andar de moto, porém não sei dirigir. Eu ando em qualquer tipo de moto. Mas carro, não dirijo. Mesmo a gente tendo um carro. Então, eu quero tirar minha habilitação para que eu possa estar dirigindo o nosso carro. E para que eu possa andar de acordo com a lei, né gente? Andar certinha dentro da lei. Não ficar fugindo de blitz. Essas coisas assim, né? Então, é uma das minhas metas. Principal é tirar minha habilitação. Uma das principais, né gente? E eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Agora, a outra meta, gente. É forrar e colocar cerâmica na minha casa. Na minha casa tem cerâmica. Porém, nós aumentamos mais a casa. E ainda não colocamos cerâmica do lado que nós aumentamos. E não forramos também. Então, está sendo uma das prioridades para nós este ano. É forrar o teto e colocar cerâmica. Para que fique melhor, né minha gente? Para a gente limpar a casa. Porque está dando trabalho. É ruim. Você limpa um lado, joga água, varre. Ou às vezes lava mesmo. E vem água e escorre para o lado da cerâmica. A sujeira, o pó. Não. Não. Não está sendo fácil. Mas eu vou conseguir. Em nome de Jesus. A gente vai conseguir forrar o outro lado. Outra banda da casa. E vamos colocar a cerâmica também do outro lado. Se Deus quiser. Agora vamos lá para outra meta. Que eu deixei anotadinho aqui, ó. Para mim não esquecer nada. Gente, uma das metas também que eu quero em 2024 é ser menos consumista. É sério, gente. Eu ultimamente andei gastando muitas. E isso é uma coisa até desnecessária. Principalmente comprando roupas, calçadas. Eu gosto muito roupas, calçadas, bolsa. Principalmente vestido. E às vezes a gente gasta tanto com coisa que a gente não tem necessidade. Então eu estava sendo consumista demais. Então esse ano eu já vou diminuir. Vou evitar fazer compras. Em 2024. Compras de roupas mesmo. Porque eu não estou precisando. Se eu comprar. No caso nós temos evento na igreja. Evento de senhoras. De jovens. Esse ano eu estou trabalhando com a mocidade na minha igreja. Então sempre tem uns congressos. Onde a gente faz o pagamento. Um uniforme. Então só se for nisso. Mas outro tipo de roupa. Se Deus quiser. Eu não vou estar comprando. Porque seria muita vaidade. Sabe? Não seria necessidade não. Porque eu não estou precisando. Então vou tentar economizar mais. Ser menos consumista nessa área. Tá? Se Deus quiser eu vou conseguir também. E outra coisa, gente. Que eu preciso muito. É de uma TV e de um sofá lá em casa. As crianças quebraram. Nossa TV em 2024. Já tem alguns meses que nós estamos sem TV. E a gente sabe que uma TV na casa. Distrai um pouco mais as crianças. Então nós estamos precisando. E eu estou sem sofá já tem alguns anos. Então esse ano eu vou lutar para ver se a gente consegue comprar um sofá. E uma TV também. São muitas coisas. São muitas coisas para minhas metas pessoais. Ó. Bom, gente. E uma das minhas metas também pessoais. Que envolve a minha casa. É fazer o banheiro. Sim. Nós temos um banheiro no meu quarto. Fizemos agora. Em 2023. Mas só fizemos lá o espaço do banheiro. O banheiro mesmo não está pronto. Falta por cerâmica. Forrar. Mexer com encanação. Comprar vasos. Espia. Essas coisas tudinhas. Só tem o espaço do banheiro. Tá? Aquele contozinho do banheiro vazio. Então a gente quer ver se até dezembro de 2024. A gente consegue ajeitar esse banheiro. Ficar tudo bonitinho. Tá bom? É uma das minhas metas também. Tem muita coisa. E a gente precisa de dinheiro para isso. Ô pai. Né? E outra coisa também, gente. Que é uma das minhas metas pessoais. E necessidade. É que eu quero ser menos estressada. Gente do céu. Eu me considero uma pessoa tranquila. Mas assim, de um tempo para cá. Principalmente depois que eu tive o Emanuel. Eu passei a ficar muito estressada. Sabe? Às vezes o menino faz uma coisinha, uma arte. Aí eu já começo a gritar. Coisa que eu não gosto. Né? E que não é certo. Não é legal. Né? Mas acaba passando isso. Então eu não quero ser assim. Porque eu não sou assim. Né? Então é uma coisa que eu estou buscando muito no Senhor Jesus. Para Deus. Pedindo para Deus tirar isso de mim. Essa questão do estresse. É um nervoso. Então eu estou pedindo para Deus me dar sabedoria. E que eu consiga, né? Ser uma pessoa que aprenda a me controlar. Não agir no impulso. Então é algo que eu quero muito, né? Para 2024. Ser uma pessoa menos estressada. Saber lidar com meus filhos. Conversando com eles. Educando eles. De uma maneira que não seja agressiva. E quando eu falo agressiva. É nesse sentido de gritar. Sabe? Para não assustar eles. Então eu peço muito isso para Deus. Né? Peço muito. Espero muito. É algo pessoal meu. E também, gente. Uma das metas pessoais. É tirar mais tempo para lazer. Eu sou aquela pessoa que eu quase não saio. Eu e meu esposo. A gente é muito caseiro. Então para onde a gente vai? Trabalho e igreja. Mas eu quero tirar um tempo. Só nosso. Eu e meu esposo. Eu, meu esposo e as crianças. Sair um pouquinho mais. Sabe? A gente não sai com tanta frequência. Conforme eu acho que seria bom, legal e necessário para nós. Então eu quero ter mais tempo de lazer com a minha família. Né? Quero tirar esse tempo. Nem que seja a cada dois, três meses. A gente sai. Não vamos para tal lugar. Tem uma programação. E eu acho isso muito importante. Então é uma das minhas metas também pessoais. E outra meta pessoal que eu vou estar fazendo é selecionando as minhas amizades. Isso mesmo, gente. Esse ano eu vou estar infiltrando minhas amizades. Vou ser mais recíproca. Vou dar atenção para aqueles também que me dão mais atenção. Sabe? Então assim, eu vou ver realmente quem é amigo. Vou estar analisando. Vou estar colocando algumas amizades à prova. Para ver se realmente compensa a gente ter aquela pessoa por perto ou não. E se eu ver que não é uma amizade verdadeira, eu não quero aproximação. Então é algo também que eu estou sentindo de fazer. Há alguns anos eu já venho analisando isso. Mas agora eu estou querendo infiltrar mesmo. Peneirar mesmo. Deixar só os verdadeiros mais próximos. Né? Essa é uma das minhas metas pessoais. Então, todas essas metas pessoais eu vou lutar e vou me esforçar muito para estar realizando. Agora, gente, nós vamos para minhas metas espirituais. Isso mesmo, gente. Minhas metas espirituais que é as coisas das quais eu acredito que envolvem a minha fé. A primeira coisa é estar mais próxima de Deus. Isso. Não que eu esteja distante de Deus. Mas, assim, é tão bom quando você busca mais. Quando você se entrega mais. Você sente mais a presença do Senhor Jesus. Né? Então isso é muito importante. Então eu quero esse ano me aproximar mais e mais de Deus. Isso é muito maravilhoso. Então eu vou estar lutando para isso. Né? Eu quero continuar com os meus devocionais. Eu faço os devocionais diariamente. Né? Tenho o meu momento eu e Deus. Né? Já houve sim de eu esquecer. Tem vezes que a gente acaba esquecendo. Na correria acaba não fazendo. Mas esse ano eu quero fazer com a constância que eu fazia antes. E que é necessário. Tá? Outra coisa também, gente, que eu quero fazer é voltar os cultos domésticos na minha casa. Sim, gente. Nós fazemos culto doméstico. Porém, já tem alguns meses que nós estamos enrolando. Né? E deixamos de fazer. E eu estou sentindo essa cobrança de a gente voltar os cultos domésticos. Porque nós fazíamos todos os dias. E acaba que agora nós não estamos nem fazendo. Então a gente vai estar vendo direitinho os dias da semana. Para a gente estar fazendo pelo menos de duas a três vezes na semana o culto doméstico. Que é aquele culto com toda a família. Mas é um culto só em casa. O culto doméstico mesmo que é muito importante. Viu? Você pensa se você não conhece. Procure conhecer mais sobre culto doméstico. O que é maravilhoso para você estar fazendo no seu lar. Outra coisa também, gente, é evangelizar mais. É algo que eu costumo fazer. E às vezes sem ver. Todo ambiente começa um assunto. E a gente começa a falar de Jesus. Começa a dar testemunhos. E depois eu fui vendo que isso é evangelizar. Que através do nosso testemunho e das nossas ações muda a vida de outras pessoas e para melhor. Então eu vou procurar até evangelizar mais. Porque isso também é fazer o índice do Senhor. E Deus espera isso de nós. Então que a gente possa estar fazendo isso em todo e qualquer ambiente onde nós estivermos. E uma das coisas que eu vou fazer também nas minhas metas espirituais que o Espírito Santo vem cobrando de mim desde o início de 2023 é vigiar mais, gente. Vigiar com minhas vestes, no meu falar, nas minhas ações. Isso mesmo, gente. O Espírito Santo tem cobrado tanta coisa de mim com relação a isso. E eu estou buscando mudar a mudança. Ela não é da noite para o dia. Não é de uma hora para a outra. Mas eu estou buscando essa mudança. Mas enfim, gente. Essas são as minhas metas para 2024. Vou orar, colocar na presença do Senhor Jesus. Já estou apresentando para Ele. E vou esforçar para que eu consiga cumprir e realizar todas essas metas. Todos esses objetivos. E no final do ano eu vou estar compartilhando um vídeo com vocês. Trazendo as informações. Se eu consegui, se não. As que eu consegui realizar. As que eu não consegui. Lembrando que eu vou me esforçar para conseguir realizar todas. Mas sempre colocando Deus na frente. E é isso, gente. O vídeo é esse. Eu espero também que vocês criem suas metas pessoais, profissionais. E busquem realizar suas metas espirituais. Você e Deus. E corra atrás de realizar essa meta. Estipule um tempo. Até tal tempo eu quero realizar isso. Até tal tempo eu quero realizar aquilo. E corra atrás dos seus objetivos. Coloque Deus na frente. Faça a sua parte, tá bom? E o vídeo é esse. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe 2024 na nossa vida. Que seja um ano de muitas realizações. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.